Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E mais um outro assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. Doze hábitos noturnos que acabam engordando você. Será que você comete um ou mais desses hábitos e acabam engordando ou dificultando a perda de peso? Será que você está consumindo tais alimentos à noite? Olha o roteiro que eu fiz, como sempre eu faço um roteiro aqui, um conteúdo de qualidade gratuitamente para você aqui no YouTube, no Ara de Treino. Qual o melhor horário para dormir? Quais tipos de equipamentos você usa à noite? Álcool ou café vai ajudar? Será que essa bebida, um vinho, um copo, uma taça de vinho vai ajudar? Você pula o jantar, começa a comer doces? Quais são os alimentos que você consome no período da noite? Tudo isso e muito mais. Será que há pimenta, o gengibre, cereais, carboidrato, gordura ou proteína? Qual é o volume, qual é a quantidade? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você aqui no YouTube, no Ara de Treino. Mas antes eu vou pedir para você clicar no curtir. Já clicou no curtir? Muito obrigado. Eu agradeço imensamente pelo famoso algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. Já clicou? Muito obrigado. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Ara de Treino. Vamos lá. Primeiro, dormindo pouco. Então o primeiro erro, o primeiro hábito noturno ruim, péssimo para perder gordura é dormir pouco. Então olha que interessante. Você dorme pouco, você vai acordar cansado, cansada. E o que isso faz? Cai o metabolismo. Você vai tentar recuperar essa energia comendo carboidrato, açúcar para te dar energia. E o excesso acaba virando gordura. Quando você acorda cansado, o que acontece, ou cansada, o nível de cortisol aumenta, que é o hormônio do estresse. Então você fica com o cortisol mais elevado. Toda vez que o cortisol está elevado, prejudica o GH, que é o hormônio do crescimento. Então para construir massa muscular, para perder gordura com o GH abaixo, fica mais difícil. Percebeu? Então tem que arrumar um jeito de pelo menos dormir 7 horas por noite. Escreva nos comentários quantas horas por noite você dorme. Afeta outro hormônio que é a grelina. Grelina é um outro hormônio importante, que é o hormônio que dá fome. Então se você dorme pouco, o que acontece aumenta a grelina. Você já acorda com muita fome. E vai compensar geralmente em alimentos energéticos. O que são alimentos energéticos? Cheios de açúcar. Nem um pouco saudáveis. Tudo bem? Invista na sua saúde. São dicas importantes para você cuidar bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Gostou? Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Cuide da sua saúde. Invista na sua saúde. Segundo erro. Comer demais. Então o volume muito grande de alimento certamente prejudica a digestão. Muitas pessoas à noite comem, jantam, fazem um lanche reforçado na frente da televisão. Quando você come na frente da televisão, no celular, enfim, se entretendo, o que acontece? Você come mais que o necessário. E é claro, um volume maior vai dar mais trabalho para o seu organismo fazer a digestão e assimilação dos nutrientes. Dificulta o sono e vai dormir mal. Vai acordar cansado ou cansada. E aquilo que eu acabei de falar prejudica o emagrecimento. Terceiro, ir para a cama logo que terminou o jantar. Não, isso não é bom. Você precisa ainda estar um pouco acordado, acordada, ativa. Ativo para poder acelerar um pouco o metabolismo e facilitar a digestão. Você pode, sim, esperar a recomendação uma hora e meia, duas horas depois do jantar para ir dormir. Um banho morno também ajuda a relaxar seu corpo, melhora a pressão arterial. E você vai ficar mais relaxada, mais relaxada para ir dormir mais rapidamente e mais profundamente. Está curtindo? Está curtindo? Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Fritura no jantar. Quarto, fritura no jantar também deve ser evitado. Porque a caloria vazia, muitas vezes, certamente vai aumentar o trabalho do seu corpo, da digestão, para poder fazer toda a assimilação dos nutrientes. Mas, prefira sempre ou cozido, ou grelhado, ou no vapor. São alimentos mais leves, facilitam a sua digestão e você vai dormir muito melhor. Até ovos, carne magra, peixes, mas sempre ou cozido, grelhado ou no vapor. Curtiu? Muito bom, hein? Olha lá. Quinto, comida picante. Pimenta. Pimenta vermelha é termogênico, ajuda a queimar calorias, ajuda a aumentar o metabolismo? Sim, mas evite alimento picante à noite. Por exemplo, a famosa pimenta. Você vai ficar horas sem comer, pode dar um pouco de azia no meio da madrugada. Então, é um outro hábito noturno também que não é bom para a nossa saúde. Evite alimentos picantes à noite. Sexto, cereais ou carboidrato. Também vai te dar muita energia, mas você vai dormir. Então, não convém. Então, eu evito, e estou passando esse conteúdo de qualidade para você também ter mais saúde. Evite carboidrato à noite, o excesso de carboidrato. Não é proibido. Coloque num prato pequeno. Isso ajuda muito. Você, nosso sistema nervoso, se você coloca um prato muito grande, você vai acabar enchendo esse prato e come um volume grande de alimento. Então, prefira frutas de baixo índice glicêmico, salada, folhas, verduras, legumes, tudo bem? E proteína. Isso é o interessante. Sétimo, evite um excesso de sobremesa. Cuidado com a sua sobremesa. Muito açúcar, muito conservante, calorias vazias. Então, cuidado também com a sobremesa. Quer uma dica importante? Se você está controlando um pouco o seu peso e não quer comer a sobremesa, quer uma dica interessante para diminuir a vontade de você comer um doce depois da janta? Escove os dentes. O mentol, a que é a pasta de dente aí na sua boca, vai mandar um sinal para o seu sistema nervoso que acabou a refeição e vai diminuir a vontade de comer um doce, como uma sobremesa. Gostou dessa dica? Já curtiu? Excelente, parabéns. Eu agradeço imensamente a sua participação. Oitavo, petiscos depois. Então, evite biscoito, bolacha, doces após o jantar. Isso também pode prejudicar a redução do peso, a diminuição da gordura localizada. Nono, pular o jantar. Como eu já produzi um vídeo sobre pular o café da manhã que não deve ser feito, o café da manhã saudável, o café da manhã anabólico, da mesma maneira o jantar. Não pule o jantar. As pessoas comentam, ah Newton, mas eu estou com dificuldade para emagrecer e à noite eu nem janto. Ou à noite eu só como um alface, uma salada, está aí o erro. Você não emagrece porque você não janta. Você não emagrece porque só come salada no jantar. E o que acontece? Se você comer pouco, seu metabolismo cai. Cadê a proteína do jantar? Cadê a proteína? Não tem alimentos leves, alimentos saudáveis? Não tem. Então cuidado com o jantar. Não pule o jantar. O metabolismo cai. Fica mais difícil sim você emagrecer. E você vai acordar com mais fome. E aí tudo que você comer de manhã vai reter muito mais. Décimo erro, décima dica, álcool. Evite o álcool à noite. Ah, dieta do Mediterrâneo, uma taça de vinho à noite. E olhe lá. Mas é recomendado que você, pelo menos essa taça de vinho, seja umas três horas antes de você dormir. Porque o álcool é anestésico, vai te relaxar. Mas depois que passa o efeito, pode, pode deixar um pouco mais acelerado, mais acelerada. Da mesma maneira, a cafeína. Então evite o café também cinco, seis horas antes de dormir. Principalmente para as pessoas mais sensíveis. Tudo bem? Então a cafeína é um estimulante que deve ser utilizado mais no período da manhã e à tarde. Mas não no começo, final da tarde e começo da noite. Muito menos depois do jantar. Prefira um copo de leite morno, leite quente. Vai te relaxar muito mais. Décima primeira dica, celular ou computador. Aquela luz azul vai te incomodar, vai te deixar desperto, acordado, acordada. E vai ser mais difícil você dormir. Uma hora antes de você dormir, já desligue lá o celular. Já desliga o computador. Olha uma outra dica importante. Nós colocamos o despertador logo cedo para acordar. Eu sugiro para você colocar o despertador para dormir. Curtiu essa dica? Gostou dessa dica? Escreva nos comentários, despertador para dormir. Essa eu duvido que você já conhecesse essa dica. Coloque o despertador para dormir. Escreva nos comentários, por gentileza, despertador para dormir. Sim, tocou o despertador? Está na hora de dormir. E vai tocar depois de manhã para você acordar. Então coloca o despertador para dormir. Uma hora antes já desligou o celular, já desligou o computador. E já começa o ritual para o corpo saber que a ativação tem que diminuir. E você dormir melhor e mais rápido. Aquelas ondas de rádio, Wi-Fi, se você está falando no telefone, ou no WhatsApp, ou mesmo mexer na internet, tudo isso afeta o sistema nervoso. Aquela luz nos seus olhos. E décima segunda dica, dormir depois da meia-noite. Nosso corpo tem um ciclo. É o ciclo circadiano, ciclo biológico. Então depois da meia-noite já prejudicou. Já passou o ponto ideal de você já ir dormir. Então se você já começa a dormir de madrugada, certamente vai prejudicar a qualidade do sono, a sua saúde, o emagrecimento, a perda de gordura. Então nesse vídeo eu procurei colocar para você investir na sua saúde, 12 dicas, 12 erros que você deve evitar à noite. Que certamente estão prejudicando a perda de peso, a perda de gordura corporal. Você vai para a academia, treina, faz uma boa alimentação, uma boa hidratação, faz a musculação, faz o aeróbico. E aí quando chega em casa, depois do jantar, você pode estragar boa parte do seu dia. Isso que é importante, seguir essas dicas. Quer uma outra dica para quem ficou até o final aqui do vídeo? Agradeço a sua participação. Água gelada. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, no final do dia, no final do dia acrescente sempre 200 ml de uma água gelada. Se puder, sempre, durante o dia inteiro, toda vez que você for tomar água, água gelada. Você sabia que a cada 200, 300 ml de um copo de água gelada, você queima 10 quilocalorias? Se você tomar 10 copos de água por dia, que vai equivaler a 2 litros de água praticamente, que é pelo menos o ideal para cada pessoa, você vai gastar 100 quilocalorias diariamente só de ter tomado copo com água gelada. 100 quilocalorias por dia pode chegar a mil em 10 dias, 3 mil em um mês. Você já imaginou gastar 3 mil quilocalorias por mês sem fazer exercício, só porque você está acostumado a tomar água gelada? Gostou dessa informação? É sempre conteúdo de qualidade, gratuitamente, para você aqui no YouTube, no área de treino. Tente seguir essas recomendações, evite esses erros. Procure conciliar, claro, um bom sono, hidratação, o treino aeróbico e de força, a musculação também vai ajudar. E evitando esses 12 erros que eu acabei de comentar nesse vídeo, e água gelada, certamente você vai adquirir longevidade com qualidade de vida, vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. Mais uma vez, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.